Olha o furo, olha o furo. Presta atenção no furo, família. Olha aqui. Ao vivo, Mais Esportes, nosso caro amigo Eric Etch, League of Legends. Caso não possa jogar online, LPL não participará do MSI, diz Doembi. Olha lá, ó. É o que o Doembi diz e o Mais Esportes tá lançando aqui já a notícia. Eu acho que participar online não faz sentido nenhum, tá ligado? Então eu acho que a LPL vai ficar fora, porque, tá ligado? Vocês têm que entender que quando botam online, um time tá online e outro tá no presencial, aí vai ter que botar aquele delay, tá ligado? 10 minutos de delay, aí fica feio demais, esquisito. É, mano, muito pá. Eu não acho que isso vai acontecer, né? Até porque, lembrando que o Vietnã já tá há dois anos sem participar de nenhum MSI, eles também, na teoria, poderiam jogar online, né? Só que ninguém nunca nem falou isso. Eu acho, quer que eu falar true aqui? Eu acho que a LPL tá fugindo da Payne. Essa que é a true. Essa que é a true. A LPL assistiu esse jogo da Payne esse final de semana e falou Caralho, fudeu pra nós a Payne, vamos ter que miar. Mete aí qualquer desculpa aí, pô. Fala que acabou os voos, acabou a passagem. Acabou a passagem. Não vamos jogar contra esses caras, não. Essa é a única razão que eu penso. Sério mesmo. Não faz sentido, cara. Imagina o MSI sem LPL, rapaz. E a chance de acontecer, eu diria que tá tipo 80%, tá ligado? Não é tipo tem 10% de chance de acontecer. Tem 80% de chance de não ter LPL no MSI. O que meio que dá uma flopada no torneio, né? Porque, porra... Inclusive, se essa notícia sair imediatamente para os tryhards, entrem em qualquer site aí de apostas e apostem em tudo que vocês tiverem na SKT, né? Literalmente tudo. Tudo. Pode botar tudo. Se a LPL não jogar o evento, pode botar tudo na SKT. Precisa nem ver os caras jogar. Dá win em tudo que vocês tiverem SKT e campeão, tá ligado? Isso vai ser meio ruim, tá ligado? A única região que podia combater essa SKT aí era a LPL. E olhe lá, né, mano? Mas pelo menos ia dar um jogo legal. Só que sem LPL, tipo, acabou completamente. Não tem Vietnã também. Tipo, o NA tá só o suco do meme. Europa também não tá mais essa coisa toda, né? Talvez passe ali um arrogue, alguém assim. Só que também... Sei lá, também não tá essa coisa toda. Então, é SKT, mano. Seria meio ruim isso, né? Seria meio ruim isso. Eu tô tossendo. Confia no LAS. Será que o LAS consegue dar uma pressão na SKT? Mano, se a LPL não participar do MSI, rapaziada, é SKT campeã 100%. Eu vou dizer mais. Os caras vão ser campeão do MSI sem perder um jogo. D da LCK. Campeões invictos da LCK, invictos no MSI. Vai ser histórico isso. Vai ser histórico, tá? Se prepare. Tô tossendo pra que não aconteça, mano. Mas pelo que eu vi, não só essa notícia do Mais Esportes. Eu acompanho umas notícias aí nos sites americanos também. Uma galera que acompanha mais de perto. E realmente, esse rumor aqui tá forte, tá ligado? Eu acredito que esteja 80% de chance de não ter LPL. Não quero que aconteça. Não quero que aconteça, velho. Eu gosto muito de ver LPL jogar contra as outras regiões. Porém... Vamos ver, né? LPL jogar contra as outras regiões. LPL jogar contra as outras regiões. LPL jogar contra as outras regiões. LPL jogar contra as outras regiões.